Eu sou Patrícia Nassi, sou de Fortaleza, Ceará, e tô aqui no programa Faz Teu Nome, e eu vim falar com vocês sobre um assunto muito sério, eu vim falar sobre bullying. Porque, como vocês podem perceber, eu herdei da minha família esse sorriso maravilhoso. Vocês não deram pra perceber, não? Então, gente, esse meu sorriso eu herdei de família, e Deus, achando pouco, ele falou assim, eu vou desafiar essa garota, eu quero ver o poder de persuasão dela. E aí o meu nome de nascimento é Patrícia Nascimento. Então, na escola, o neguinho inventou uma música que era mais ou menos assim, Patrícia Nascimento, Dente de Gilmento. Patrícia Nascimento, Dente de Gilmento. Tinha um reguezinho, um negocinho, um ritmozinho, então. E isso foi um problema pra mim durante toda a minha infância. Mas, assim, o problema do bullying é que você vai aguentando, mas chega um momento que você chega ao seu limite. E tinha uma menina na escola que me zoava um pouquinho mais, o nome dela era Glaucia. Saí na frente, fui até a esquina, porque, não sei se vocês sabem, mas em Fortaleza, toda desgraça é numa esquina. E nesse dia, Deus foi tão maravilhoso, eu não sei nem se eu posso estar botando Deus nessa história, que choveu, né, que é uma coisa difícil no Ceará. E aí ficou uma pocinha maravilhosa, que era o cenário perfeito. Então, lá vinha Glaucia, né, Glaucia vinha, fiquei esperando chegar mais perto, peguei Glaucia pelo cabelo, joguei a cara dela na lama, esferguei assim no chão. Gente, foi uma coisa assim, bem revoltante, eu não quero repetir. E quando eu achei que já era suficiente, que eu tinha me vingado o suficiente, eu levantei a cabeça de Glaucia e eu olhei assim nos olhos dela, com sangue no olho mesmo, falei assim, me xinga agora, se tu é mulher. Aí ela bem sério, olhando assim nos meus olhos fixamente, não morde não, pelo amor de Deus. Vocês têm noção, gente? Ninguém me respeita, nem na hora de um açúcar. E assim, o bullying, ele foi me acompanhando nas etapas seguintes da vida, né, eu fui ficando adulta, não conseguindo namorado, pensei eu, vou entrar nos aplicativos de relacionamento. Só que o problema é que lá tem um meio mundo de psicopata, que gosta muito de foto. E eu não sou muito fotogênica, não sei se vocês também perceberam, mas eu sou estilo mulher raimunda, que é aquela filha de cara, mas é boa de bunda. E aí assim, o cara pede foto, começa pedindo foto, eu vou mandar a foto do meu melhor ângulo? Qual é o meu melhor ângulo? De costa. Aí ele fala assim, agora eu mando uma foto de rosto. Aí eu, então. O meu celular não comporta esse arquivo. E assim, como é que eu posso explicar? O meu sorriso é mais ou menos também na minha bunda? Não, mais ou menos isso. Gente, eu queria deixar uma mensagem pra vocês, queria dizer pra vocês que não se apeguem, tá, com defeitos físicos que vocês possam ter, que isso de alguma forma bloqueia a vida de vocês. Eu queria dizer pra vocês que eu tô contando esse monte de absurdo que aconteceu e eu tô aonde? Eu tô no multishow. Então, se Deus lhe der limões, queridona, façam limonada, Deus me deu esses dentes, eu tô fazendo piada. Muito obrigada. Ela arrebetou! Ela arrebetou! Mandou bem demais, representando as mulheres, a comédia feminina, tá aí, ó, a promessa da comédia feminina do mundo do Brasil. Mas agora ela vai ter que fazer um esquete de humor com nós dois. Isso. Pra passar no teste final. É isso aí. Vamos ver? Esquete de humor com o Patrícia Nassi. Agora, faz teu nome. Vamos ver. Faz teu nome, Patrícia. Meu Pai Eterno, meu celular. Onde eu deixei meu celular, meu Deus? Se minha mulher pega meu celular, com um monte de namorada que eu tenho, tô lascado. Jarilene! Jarilene! Não grite comigo não, doutor Claudio, que o senhor não tá no leilão comprando vaca, não. Eu podia tá matando, roubando, me prostituindo, sentando, abrindo as pernas, eu tô aqui trabalhando. Qual é o pó? Onde está meu celular, Jarilene? Cadê meu celular? Por acaso, é esse aqui, doutor Claudio. O celular? Eu sou a pessoa que eu faço a limpeza da casa, portanto, eu também posso fazer a limpeza das namoradas que o senhor tem pra sua mulher não lhe ferrar. É isso. Jarilene, você sabia que isso é invasão de privacidade? E eu posso muito bem lhe processar. Se eu me processar, eu tenho como testemunha a Charlie-Anne, minha vizinha, e a Raíssa, que o senhor engravidou. Elas tiveram menino, e até hoje não tiveram um centavo. Eu vou ser na prisão. Jarilene. A única coisa nesse mundo que eu não me preso, eu não era. Acalme-se, Jarilene. É pressão alimentícia. Jarilene, acalme-se. Você é a nossa melhor funcionária. Eu sou. Eu sou uma profissional. Você é uma profissional de mão cheia. Quem não queria ter Jarilene em uma casa? Eu sou uma profissional. Você lava, passa, cozinha, faz tudo. Eu passo, lavo, cozinha. Eu trabalhei numa casa de uma mulher tão miserável, que o salário que ela me pagava, se eu tomasse de veneno, eu não ficava nem tonta. Mas comigo é diferente. O senhor paga bem. Comigo é diferente. Olha aqui, Jarilene. Acabou de ser, meu querido. Eu sou uma profissional. Você foi a funcionária do mês. Eu mereço. Você merece. Me dê mais cedo, arroz. Claudio, que dinheiro é esse que você está dando para a Jarilene? O dinheiro, o dinheiro justo. O dinheiro das compras, amor. Ela vai fazer compra. Vai trazer as compras, Jarilene. Compra, vai lá. É do mercantil. Não. Do mercado. Doutora Suzy, eu não estou recebendo dinheiro para compra de nada. Até podia estar indo comprar um arroz, um absorvente íntimo. Mas esse dinheiro aqui foi para me ficar calada. Eu falo a verdade. Calada, calada. Porque Jarilene fala mais do que as paredes pelos cotovelos. É verdade. Isso é verdade. Jarilene, calada. E não me atrapalhe, porque eu fico nervoso quando você canta, quando você fala alto. Silêncio. Calma, meu amorzinho, calma. Eu sei que é muito estressante ficar trabalhando de casa, não me ofrecer pelo celular. Ela me atrapalha. Ela é muito abestada. Você me respeite, Jarilene. Jarilene, respeite o nosso momento de carinho. Por favor, continue. Nós estamos em carícias. Por favor, respeite o nosso momento. Amor, desculpa. Deixa eu estar atento. Alô, é Jarilene, a moça da Olimpíada. O telefone é meu, Jarilene. Sim, pode falar. Marianinha da live quer falar com o doutor Cláudio. Oi, Marianinha. Oi, Marianinha. Da live do Leonardo. Já foi feito o depósito, viu, querida? Já está na sua conta. Um depósito que eu... Um momento, um depósito que eu fiz na live do Leonardo. E ajudei as jovens desamparadas. Desamparadas. E ela é uma delas. Já está na conta, tá, Marianinha? Beijo, tchau, tchau. Amor, não tem problema com a gente. Tudo se resolve. Olha, eu vou dizer, se for dependendo de dar dinheiro para a lista que ele tem de jovem desamparada, o seu vai para a falência, sabia? Que lista, Jarilene? Lista? Olha, eu vou dizer uma coisa, rapaz, porque eu não tenho, assim, papa na língua. Eu falo, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. A lista de exercício que o seu marido fez, que é para poder fazer os exercícios, porque ele está sentindo muito gordinho e ele, a partir de agora, ele vai, durante um mês, todo dia, limpar a casa. Sim, claro. Limpar a casa para mim, entendeu? É isso. Gente, e não é que ele limpa direitinho? Direitinho, meu amor. O meu marido é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Dança. Agora, sapou, você sabe o que nessa casa? O que, Jarilene? Eu vou falar só para o pessoal de casa do Multishow. Uma serra elétrica, para ela parar o chifre dela. Com licença, obrigada. E aí, eu vou falar só para o meu marido.